O LUTERANOS E CATOLICOS Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, irmãos e irmãs. Estou aqui. Sim, tudo certo, né? Ontem nós discutimos o documento que os Luteranos e os Católicos nos trouxeram juntos. Ontem nós discutimos o documento que os Luteranos e os Católicos comporam juntos. Nós não temos tempo para nos aprofundizar mais nesse documento hoje. Então eu vou pular, mas resumir o seu conteúdo. É quase incompreensível que os Luteranos possam trazer um documento como esse. É quase incompreensível que os Luteranos pudessem concordar com um documento assim. A Bíblia nos ensina que nós somos ministros ministrando o Evangelho. Então, quando o Protestantismo começou todos os altars desapareceram das igrejas. Ah, altars. Ah, altars. Então, com isso, todos os altares desapareceram das igrejas. E as principais igrejas protestantes rejeitaram totalmente a transubstanciação. Porque, por um sacrifício, Jesus eternamente aperfeiçoou. um ministro protestante não foi chamado um ministro ou um pastor. Então, um ministro protestante com a reforma passou não mais a se chamar sacerdote, mas ministro ou pastor. Mas, o catolicismo tem um sacrifício. Mas, o catolicismo tem um sacrifício. Agora, um sacerdote era alguém que sacrificava. Aqueles que oficiavam no santuário eram chamados de sacerdotes. E a palavra grega para ministrar e ser sacerdote são diferentes. E a palavra grega para ministrar e ser sacerdote são duas palavras diferentes. Mas Roma quer unificar a todos numa Eucaristia comum. Então, na Inglaterra, no movimento de Oxford, a Igreja da Inglaterra trouxe os altares de volta. Houve uma grande revolta na Inglaterra. E mais de dois mil pastores puritanos eles pediram demissão da Igreja da Inglaterra. E mais de dois mil pastores puritanos eles pediram demissão da Igreja da Inglaterra. Eles não conseguiam mais fazer parte dessas coisas que estavam acontecendo. E a maioria deles deixou o país e foi para os Estados Unidos da América. adotando o ritual da Missa a Igreja da Inglaterra rejeitou a reforma. Adotando o ritual da Missa a Igreja da Inglaterra rejeitou a reforma. E hoje, o Senhor Jesus é de menos valor do que o Harry Potter. E hoje, para eles, o Jesus Cristo tem menos valor do que o Harry Potter. sim, todos sabem que é Harry Potter. E hoje, infelizmente, parece que as igrejas luteranas decidiram concordar com Roma que a Missa é um sacrifício. A próxima coisa que os separou é que Roma ensinava que fazer parte da Igreja Católica tinha um valor sacramental. Agora, o sacramento é uma coisa que, no pensamento católico romano, leva à salvação. Então, se qualquer denominação volta à união com a Igreja Católica Romana, se qualquer denominação volta à união com a Igreja Católica Romana, eles voltam à unidade que é sacramental na mentalidade católica. Ou seja, sem ela, não há salvação. Agora, é fascinante que, nesse documento, os luteranos concordam com o assunto do sacerdócio. Apesar de eles saberem, estarem conscientes que isso tem um componente sacrifical. Então, quando você aceita isso, você está, em efetio, denomando o sacrifício satisfeito de Jesus Cristo. É uma rejeição de Jesus. Você está, com isso, rejeitando o sacrifício completo, expiatório de Jesus. É uma rejeição de Jesus, seu sacrifício. E eu gemi, lamentei quando vi isso. Quando eles escreveram nesse documento, que eles, esses sacerdotes, podem até perdoar pecados. Inacreditável! Estamos de volta no catolicismo. Inacreditável! Estamos de volta no catolicismo. Inacreditável! Estamos de volta no catolicismo. Também reconhecendo que deve haver uma hierarquia. Que, de acordo com o documento no pensamento católico, é instituído por Deus. Ou seja, eles separam os líderes dos leigos. Mas isso são heresias que entraram com os pais da igreja, e não se encontram em qualquer lugar da Bíblia. Ou seja, o passo lógico é mudar a Bíblia. Agora, as velhas traduções da Bíblia dizem que no concílio de Jerusalém havia presente ali os apóstolos, os anciãos, os irmãos, e eles escreveram cartas aos irmãos. Isso é o texto recebido. É o texto recebido, o texto recebido. Apóstolos, os anciãos e os irmãos aos irmãos. Agora, a nova tradução diz os apóstolos e os anciãos, vírgula, aos irmãos. Agora você tem uma hierarquia. Temos o clero. O clero agora está mais alto do que os leigos. Mas não há distinção assim na Bíblia. Mas Roma usa isso para criar a sua hierarquia. Agora, felizmente, nós temos ainda uma conferência geral onde os leigos têm voto. No catolicismo, os leigos não têm voz. E mesmo no protestantismo, se desenvolveu um sistema de sínodo, onde os leigos são excluídos dos votos. Já tomaram meio passo em direção à Roma. Mas nesse documento eles deram um passo inteiro em direção à Roma. E eles estão mesmo aceitando a autoridade papal. E depois eles fazem uma desculpa pela reforma. Isso significa que no ano 2017, quando eles vão celebrar em comunhão esses 500 anos de reforma, no seu jubileu de jubileus, Roma terá totalmente conquistado o protestantismo. Quais são as implicações disso? Nós temos que dar a mensagem. Nós temos que dar a mensagem. Caiu, caiu Babilônia e se tornou uma habitação de demônios e morada de todo espírito imundo e uma habitação de todo pássaro impuro e detestável. sai dela, povo meu. Essa mensagem tem que chegar às mentes pensantes. Nossa guerra é agressiva. Nós não podemos ir agora e cochichar, a nossa guerra é agressiva. Eu quero te dizer, irmãos, se nós não abrirmos nossa voz com força, se nós não abrirmos nossa voz com força, se nós não abrirmos nossa voz com força, o protestantismo vai morrer e vai morrer a segunda morte. Diz que a terceira mensagem angélica tem que fazer a sua obra de separar separar as igrejas, separar das igrejas o povo que tomará a sua posição na plataforma da verdade eterna. Caíram. É tarde demais para salvar as igrejas. Mas não é tarde demais para salvar as pessoas nas igrejas. Agora, vamos pensar juntos. Tem dois chamados para fora de Babilônia. E também há duas purificações do templo. Há dois chamados a Abraão. Em todo lugar na Bíblia temos dois, dois, dois. O clamor da meia-noite, que aconteceu em 1844, que foi Eis o noivo. E em primeiros escritos nós lemos Esse foi o clamor da meia-noite que deu poder à segunda mensagem angélica. Ok? Certo? A segunda mensagem angélica caiu Babilônia. Então, esse foi o primeiro chamado que a segunda mensagem angélica caiu Babilônia. Então, se houve um primeiro chamado tem que haver um segundo chamado. Isso seria o alto clamor. Aqui diz no grande conflito que Babilônia preencheu a sua medida de iniquidade e está prestes a ser destruída. Então, o movimento do anjo que vem, que desce em Apocalipse 18 Ele fala mais do que simplesmente caiu Babilônia. Ele anuncia os pecados de Babilônia. Isso foi exatamente o que nós fizemos lendo aquele documento. Ou seja, é uma mensagem muito mais poderosa. Então, ela o descreve em primeiros escritos. Ou seja, a mensagem da queda de Babilônia, dada pelo segundo anjo, é repetida. E ali diz lá embaixo que isso cresce para se tornar o alto clamor. Que mensagem é essa? Essa mensagem separa as pessoas, eles saem das igrejas. E é a chuva seródia. É a chuva seródia. Ou seja, o alto clamor é a chuva seródia. E vai causar um grande chacoalhão mesmo no Adventismo, peneiramento. E muitos se levantarão contra a mensagem e isso causará sacudidura. Ou seja, mesmo em nossas fileiras nós perderemos a maioria dos Adventistas do sétimo dia. Porque eles estão se preparando contra essa mensagem. Nos nossos movimentos de igrejas emergentes. E projetos One Project. Nós não temos que ter esse One Project, nós não somos um com todos. Temos que sair deles. Ou seja, Deus pede uma renovação do testemunho direto, como no passado. Estou te dizendo, irmãs e irmãs, que nós estamos em um ponto de uma tipologia que significa que o fim está aqui. Eu vos digo, irmãs e irmãs, que nós estamos em um ponto na tipologia que equivale ao fim. Demos uma olhada nessa tipologia. Mateus 27. Quando Pilatos viu que ele não poderia prevalecer. Mas que o tumulto estava feito. Ele lavou as suas mãos e disse, estou inocente desse assunto. Então, o povo lá em Mateus 27, verso 25. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. O seu sangue, o sangue de Jesus, seja sobre nós e nossos filhos. Então, ele soltou-lhes Barrabás. E assaltaram Jesus e lhe colocaram uma vestimenta púrpura. E colocaram uma coroa de espinhos sobre ele. Colocaram-lhe uma cana na sua mão. E zombando-lhe, disseram, salve rei dos judeus. Você sabe o que isso significa? Sabe o que eles fizeram sem saber? Ele tinha uma coroa. Ele tinha um cetro. Ele tinha uma vestimenta real. E apesar de zombarem dele, ele foi coroado rei dos judeus. Esse foi o seu ápice aqui na terra. Essa foi a coroação nos seus sofrimentos. E isso terá o seu antítipo lá no céu. Quando ele vestir as suas vestimentas reais. E regressar em poder e grande glória. Para julgar o mundo. Ok. Então eles o rejeitaram. Mas Piloto respondendo a ele, dizendo, Ele vai que eu vos solte o rei dos judeus. Ok. Aqui diz em Marcos 15 verso 9, Pilatos lhes respondeu dizendo, Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? mas a Bíblia diz que os sacerdotes os chefes religiosos trabalharam entre o povo e da mesma forma os principais sacerdotes o sacerdócio babilônico esses são os pregadores protestantes e católicos inspirarão o povo a rejeitar a mensagem eles gritaram dizendo crucifiquem-no agora no verso 19 fica bem interessante a partir desse momento Pilatos procurava soltá-lo mas os judeus clamavam se soltas a este não és amigo de César João 19, verso 12 todo aquele que se faz rei é contra César verso 15 diz fora, fora, crucifica-o e aí diz ele responde hei de crucificar o vosso rei ou então vou soltá-lo e aqui está a resposta então responderam não temos rei senão César irmãos e irmãs irmãos e irmãs quando o mundo protestante em 2017 pedir desculpas pela reforma como declararam em seu documento oficial e voltarem a aceitar o poder das deidades romanas da igreja romana estarão fazendo exatamente a mesma coisa eles estarão dizendo nós não temos rei senão a César pergunta será que a sua tribulação é seu tempo de graça terminou ali? muito bem foi uma pegadinha não olha só o que isso nos diz sobre a misericórdia de Deus porque o seu tempo de graça terminou somente três anos e meio depois quando fizeram o que? Stoning Stephen muito bem quando o mundo protestante disse que nós não temos rei senão a César rejeitando a mensagem sai dela povo meu não sede participantes ou cúmplices de seus pecados também com isso rejeitam aqueles que trazem a mensagem e vão instituir perseguição contra aqueles que trazem a mensagem esse é o equivalente a apedrejar a Estevão então seu tempo de graça vai se encerrar agora eu não sei quanto tempo vai passar entre 2017 e o momento quando eles vão apedrejar o Estevão antitípico mas já que não há profecia de tempo mais certamente não tem que ser três anos e meio agora eu quero que vocês entendam o que significa quando eles dizem nós não temos rei senão a César aqui temos a Júlio César essa história é fascinante os imperadores romanos somente passaram a se chamar César depois de Júlio César pegaram seu título agora quando Roma expandiu e conquistou a Grécia havia um sacerdócio em Pérgamo e a Bíblia nos diz que Satan tem seu assento em Pérgamo agora agora esse sacerdócio agora esse sacerdócio em Pérgamo era o antigo sacerdócio babilônico quando os medopersas conquistaram Babilônia o sacerdócio o sacerdócio deixou a Babilônia e criou a sua sede em Pérgamo e criou a sua sede em Pérgamo e o sumo sacerdócio lá desse sistema em Pérgamo tinha o título de Pontifex Maximus mas também era uma encarnação da Divindade então ele era adorado como Deus quando Roma começou a expandir no ano 133 a.C. o Pontífice de Pérgamo entregou o seu território e a sua autoridade e seu poder sacerdotal a Roma mas houve uma condição o Imperador Romano somente tinha permissão de exercer esse poder se ele era adorado como Deus agora os Imperadores nunca tinham se apropriado ou pensado nisso essa opção até que cheguemos a Júlio César agora o negócio fica fascinante Júlio César pegou o título de Pérgamo e se tornou o Pontífice Máximo em 63 a.C. ou seja ele se tornou o legítimo sucessor do sacerdócio babilônico babilônico o último que tinha sido era Belsasar mas lembre-se que ele tinha que ser um Deus para se apropriar desse título e todo o seu poder então ele declarou que ele era a encarnação de Júpiter no dia 25 de dezembro de 48 a.C. ele tinha que ser reconhecido pelos gregos pelos bárbaros pelos orientais que tinham que adorá-lo portanto Júlio César se tornou um Deus a partir desse momento torna-se uma lei em Roma ter que adorar o Imperador isso foi um grande problema para os cristãos porque você tinha que adorar o Imperador como Deus agora todos nós sabemos que o Pontífice Romano se apropriou do título Pontífice Máximo Pontífice Máximus e Paulo diz que ele vai se assentar no Templo de Deus estar no Templo de Deus e pretendendo ser Deus E aqui está o Papa Francisco nesse grande trono branco entre os dois querubins Essa é a maior blasfêmia que qualquer ser humano poderia fazer Olhe lá Ele está dizendo que Ele é Deus Agora há uma besta que é uma imagem do poder romano e não é coincidência que Obama se sentou aqui num trono de ferro com uma coroa real no seu colo e sobre a mesa essa arma essa arma que não sei qual que é o nome Cabreço Besta Besta mesmo? Besta Então com o que? Pine cones Ah, tem 3 pinhas lá também pinhões coloridos Isso, ok já vimos Aham Yes, I'm sorry Thank you É que o meu mouse aqui não funcionou Ele está sentado aqui num trono e é bem simbólico isso Eles na verdade até fizeram uma piada disso Porque eles receberam muitas críticas por causa disso Agora o ferro representa qual reino? Roma Mas o trono ele consiste de mil espadas E essas são as espadas das nações que entregaram sua espada seu poder a Roma A Bíblia diz que a segunda besta vai exercitar todo o poder da primeira besta antes dele A Bíblia diz que a segunda besta vai exercitar toda a autoridade da primeira besta perante ela Nós temos o rei o Deus sentado em Roma E nós temos a sua imagem o poder militar sentado sobre esse trono Quem controla esse trono? Nós acabamos de falar sobre as palestras Os jesuítas controlam Ele está agora simbolizando o poder do general jesuíta Ou seja o Papa no seu grande trono branco representa Deus é Deus Obama no trono de ferro com as nações que capitularam se renderam E aqui está a New American As críticas alcançam a Casa Branca por causa de um tweet com a imagem de Obama como rei Eles o chamam ali no meio de ditador socialista Agora isso tudo são sinais Mas irmãos e irmãs precisamos acordar Essa aqui não é uma anedota Isso aqui é um ataque sério aos princípios cristãos que nós representamos Que não nos surpreendamos E também não nos surpreendamos que a Casa Branca estava toda nas cores do arco-íris para celebrar a destruição da primeira instituição do Éden o casamento Então se destruíram a santidade do casamento qual será a próxima instituição que será destruída para celebrar a Satanás como rei Agora será que estamos meramente especulando Eu vos lembro outra vez Quando Obama aceitou a proposta ali do partido para colocá-lo como candidato principal do seu partido democrático Ele o fez com o fundo ao fundo ali tem o templo de Pérgamo Será que isso é coincidência? Porque a Bíblia nos diz que Pérgamo é o trono de Satanás porque a Bíblia nos diz que Pérgamo é o trono de Satanás o assento de Satanás ou também o assento de Satanás E Apocalipse 13 diz que as pessoas adoraram o dragão porque ele deu autoridade à besta e também adoraram a besta e se perguntaram quem é igual à besta quem pode fazer guerra contra ela? Você não pode porque é por isso que o trono de Obama estava consistido de milhares de espadas de nações que renderam o seu poder durante ele Aqui nós lemos na press TV na press TV eu já disse que é a notícia iraniana eu vos disse antes que essa press TV é uma rede da Ucrânia Ucrânia o Irã ok os Estados Unidos tem uma estratégia globalista para dominar o mundo se eles soubessem o que nós sabemos na verdade nós sabemos disso faz tempo está acontecendo perante nossos próprios olhos e nosso povo quer brincar de igreja emergente e Project 1 será que não vamos acordar dos tempos em que estamos vivendo o Papa Francisco será o primeiro Papa a falar perante o Congresso americano americano nós já sabemos disso já falamos sobre isso os jesuítas começaram com os Estados Unidos e agora o rei Deus jesuíta que está centrado sobre o trono branco lá entre os querubins vai lá falar a consciência dele o reino de quem está sendo inaugurado sobre esse planeta perante as notícias agora sabe eu não estou tão animado com todos esses sinais que todo mundo acha fascinante agora é suavemente interessante que a visita do Papa vai coincidir com a super lua vermelha e com o dia da expiação o dia da expiação judaica certamente se encaixa no cenário porque nós cremos que quando o dia da expiação se terminar Jesus vai tirar suas vestes sacerdotais e vestir suas roupas reais e vai vir reinar o seu reino será que Satanás não queria ser igual ao Altíssimo nessa mesma tipologia Obama apela para que os líderes do mundo tomem nota e considerem a mensagem do Papa Francisco recentemente como todos sabemos no dia 19 de junho recentemente ele publicou sua encíclica sobre o meio ambiente e se Obama diz que devemos dar ouvidos da mensagem de Francisco porventura não está pedindo aos Estados Unidos que obedeçam ao que o Papa disse sim ou não ok ok alright I welcome his holiness Pope Francis' encyclical that's Obama right that's Obama Obama diz eu dou as eu dou as boas eu dou as boas-vindas à encíclica do Papa Francisco and I deeply and I deeply admire the Pope's decision to make the case clearly powerfully with full moral authority of his position e eu profundamente admiro a decisão do Papa de bater nessa tecla de uma forma clara poderosa e com total autoridade moral de sua posição será que ele está aceitando a autoridade moral do Papa sim ou não porventura não está a autoridade moral do Papa diametricalmente oposta à autoridade moral de Deus sim ou não será que estamos indo e navegando rumo a Malta será que o nosso pequeno barco do Evangelho vai bater em Malta sim ou não em Roma será que estamos perante um tempo de crise como nunca houve sim ou não nós temos pregado que isso vai acontecer por mais de 120 anos nós temos pregado que isso vai acontecer por mais de 120 anos estou lhe dizendo chegou o momento será que vamos permanecer sentados e simplesmente ser espectadores eu fiquei tão feliz ouvindo vocês cantarem marchando a guerra a nossa guerra é agressiva agora o que mais que esse Papa esse Deus proclamou na mesma encíclica é na Eucaristia que tudo que foi criado encontra o seu ápice sua maior exaltação e os luteranos capitularam perante essa teologia que exalta a morte de Cristo sendo que Cristo é um rei ressurreto interessante ele diz que na Eucaristia todo o cosmo se une isto é zombaria porque é dizer que na destruição de Jesus eu ergo meu reino então ele está se igualando ao Criador essa unificação é o que Satanás também quer fazer e eu sei que todo mundo já sabe disso é só um lembrete ele diz que no domingo a nossa participação na Eucaristia tem importância especial o domingo como o sábado judeu tem a finalidade de ser um dia que cure nossos relacionamentos com Deus conosco mesmo e com os outros e com o mundo o domingo é o dia da ressurreição o primeiro dia da nova criação nós tendemos ali embaixo diz a nossa tendência é banalizar esse descanso contemplativo como sendo algo improdutivo e desnecessário mas isso tira o que é o mais importante no trabalho o seu significado será que ele está pedindo uma lei dominical sim ou não sim esse mesmo Papa falou isso é encíclica tem uma semana só de idade será que Obama disse que devemos aceitar sua autoridade moral sim ou não será que nós chegamos aos eventos finais ou temos que esperar por eles chegamos nós estamos apelando para incluir em nosso trabalho a dimensão da receptividade da gratuidade se os próprios animais descansam quanto mais vocês devem descansar o Papa Francisco apela por uma nova ordem econômica e ecológica ele diz que a boa terra foi feita para todos e apesar de algumas pessoas se apropriarem dela ela tem ali a sua dívida moral digamos assim toda propriedade está em um financiamento social uma hipoteca social obrigado nós já discutimos isso eu só estou provando para vocês que é assim será que vocês são donos de alguma coisa? não você não é dono de nada e eu digo irmãos e irmãs que eles vão confiscar o que você tem e será que temos fé suficiente para ficar firmes perante a crise que está às nossas portas? é fácil falar de crise quando é uma profecia no futuro mas eu quero lhes dizer que isso não é profecia para o futuro isso é profecia hoje isso é tão interessante o diabo o diabo é um cara tipo assim que faz pirataria quer copiar tudo imitador apocalipse 13 verso 3 e eu vi uma de suas cabeças e eu vi uma de suas cabeças como ferida de morte e a sua ferida mortal foi sarada e todo mundo se admirava e se maravilhava após a besta e adoraram e adoraram o dragão que deu poder à besta e adoraram a besta dizendo quem pode quem é semelhante à besta quem pode fazer guerra contra ela nós sabemos que a Bíblia nos diz que quando essa ferida mortal for sarada eles vão adorar a besta e vão adorar a besta e o papado Satanás lembre-se que a Bíblia diz aquele a quem servis está sujeitos a ele portanto nós estamos sujeitos se fazemos isso e obedecendo a eles mais do que a Deus aqui nós temos arqueológico aqui nós temos um objeto arqueológico é o deus sumério que tem a ver com Ninutra é um protótipo de Marduk pode-se dizer que é Marduk que machuca uma das cabeças do dragão então Satanás pega a teologia de Deus e a vida de ponta cabeça ele é mestre nisso em tornar o bem mal e o mal um bem ali está o deus Marduk com o seu símbolo de Anu também com a sua espada e trivente isso aqui é da palestra a mentalidade de Herodes e isso aqui mostra o poder porque Marduk representa Satanás e o seu símbolo é o símbolo de Marduk que é duas espadas um sobre o outro que está lá no pátio do Vaticano o sinal de Anu está lá no pátio do Vaticano e ele é o regente de todo o mal e você se lembra da citação que eu mencionei do jesuíta que disse esse reino esse governo mundial terá leis para dominar sobre os homens maus não sobre os homens bons porque são tão poucos os homens bons e os que existem quem consegue conviver com eles em outras palavras mate o suma com eles a gente não quer ter eles aqui agora eu vou dar um pouquinho de transfundo eu sei que vocês já conhecem isso mas Malachi Martin disse que a adoração a Lúcifer a Satanás de fato foi introduzida há muito tempo atrás agora a palavra Lúcifer quando Roma usa essa palavra na verdade eles não estão se referindo a Lúcifer mas a Deus mas a teologia do que eles fazem não se encaixa do que eles dizem não se encaixa com aquilo que eles fazem eu vou mostrar aqui o que eles estão fazendo em Roma nesse momento isso já foi introduzido no tempo de Bento mas o Papa Francisco é quem oficializou isso e esse é o canton que eles cantam em ocasiões especiais essa cerimônia foi para induzir dois Papas à santidade mas houve um outro anúncio todo mundo pôde ver o que aconteceu mas o que o Papa queria que o mundo visse as chamas de Lúcifer Cristo seu filho que retornou dos mortos e que lançou a sua paz cífica luz aos seres humanos está vivo reina para todos sempre e todos dizem amém você percebeu Lúcifer foi declarado Deus quem é Lúcifer a propósito e por que deveríamos nos importar agora eles dizem que estão cantando a luz que é Deus mas a letra dessa música não se encaixa com a sua teologia mas mas mesmo se eles não fizeram isso a sua simbologia diz isso perfeitamente claro Mateus 24 verso 1 Tendo Jesus Tendo Jesus saído do templo iam se retirando quando se aproximaram dele e seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo ele porém ele porém não vede tudo isso em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada isso foi um tipo e nós lemos no espírito de profecia que a ruína de Jerusalém foi um símbolo da ruína final que irá solapar o mundo uma crise está perante nós tal qual o mundo jamais testemunhou mas aqui está a boa notícia tão docemente a nós como aos primeiros discípulos vem a certeza que o reino de Deus domina sobre tudo Deus está no controle como é que eu sei que Deus está no controle porque as suas profecias estão se cumprindo ao pé da letra isso me diz que Deus está no controle eu posso confiar nele posso confiar em sua palavra com o apetrejamento de Estevão o tempo de graça termina para os judeus como nação o mundo protestante está pronto a dizer que não temos rei senão a César e o próximo passo será apedrejar o Estevão antitípico então seu tempo de graça se encerra então quanto tempo nós temos para lhes trazer esta mensagem quanto tempo você quer ficar sentado aí nas suas igrejas pelos próximos dois ou três anos a destruição está vindo a senhora White falou que viu essas grandes bolas de fogo caindo há uma crise iminente e aí Daniel 12 verso 1 diz que nesse tempo se levantará Miguel o grande príncipe que está de pé pelos filhos do teu povo e haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que houve nação até o presente momento e nesse momento nesse tempo será libertado o teu povo cada um que será encontrado no livro que está escrito eu certamente espero que nossos nomes estejam escritos no livro mas se nós somente nos preocupamos conosco mesmo e não por aqueles por quem Cristo morreu nós não estamos exibindo o caráter de Cristo Hebreus 11, 24 diz assim que pela fé Moisés quando já homem feito recusou ser chamado filho da filha de faraó isso quer dizer que nós não somos desse mundo não somos desse reino eu também me recusei a ser chamado filho da filha de faraó porque o meu faraó está lá no céu preferindo ser maltratado preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado é incompreensível para mim que tantas pessoas e tantos jovens estão deixando as fileiras da igreja por que? eu estou convencido que eles estão abandonando a igreja porque ninguém ensinou as profecias o seu cumprimento e o tempo em que estamos vivendo eles estão enchendo sua mente com música estúpida pulando pra cá e pra lá em vez de se fortalecer para o tempo presente esqueça os prazeres transitórios do pecado e sofra com o povo de Deus considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito será que nós estamos dispostos a aceitar a vergonha de Cristo será que estamos dispostos a estar abaixo a bandeira ensanguentada do príncipe Emmanuel ou será que vamos nos preocupar com a nossa propriedade que você vai perder de qualquer forma porque se eles não tirarem isso de você Jesus vai pela fé ele rejeitou o Egito abandonando o Egito e não amedrontado com a cólera do rei antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível você tem fé suficiente naquele que é invisível essa não é uma fábula artificialmente composta a profecia grita com alta voz dizendo que a Bíblia é confiável a Bíblia clama com alta voz dizendo que Jesus virá a Bíblia clama com alta voz dizendo que Jesus virá a Bíblia com alta voz sai dela por o meu e se junte ao povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus porque em só em um pouco momento aquele que vem virá e não tardará mas o meu justo viverá pela fé e eu não me agrado naquele que retrocede não pertença àqueles que retrocedem nós não pertencemos porque eles serão destruídos mas estamos juntos com aquele que tem fé e que são salvos se essa fosse a minha última mensagem para vocês teria o suficiente que Deus te abençoe e te guarde que Ele te fortaleça para aquilo que está vindo e não saia dessas palestras encontros a mesma pessoa que você veio não tema aquilo que as pessoas vão dizer as suas armas não podem resistir para antes de você você vai sofrer oposição de fora e você sofrerá maior oposição ainda de dentro mas agarre-se a promessa e nenhum de vocês se perderá nosso Pai querido Celestial a antiga profecia está perante nossos olhos nada mais tem que acontecer a não ser a implementação e nós como povo estamos adormecidos brigando por estupidezes é como brigar por coisinhas em cima de um vulcão em erupção ajude-nos a nos focalizarmos ajude-nos a estarmos prontos e ajude-nos a levar a mensagem ao mundo que está perecendo abençoe-nos a esse povo que se reuniu aqui hoje mas mais do que isso capacite-os para abençoar toda essa nação e todas as nações circunvizinhas para que o alto clamor possa se fortalecer estamos em nome de Jesus amém 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 Obrigado.